Beleza, pessoal! Óbvio aqui com você e o Henrique, né? E aí a gente vai fazer aqui pro canal Brotherhood Knights Brotherhood Knights A gente vai começar aqui o detonado do Scott Pilgrim Vai ser mais um... um Let's Play, beleza? Com o Henrique aqui Eu sou Henrique Sou o Scott Pilgrim Sim, porque Então... então Como eu resolvi parar Como eu resolvi parar o detonado do Heavy Rain lá no meu canal Por que tu resolvi parar? Porque eu vou fazer o segundo detonado aqui nesse canal Ah, tu vai falar do Heavy Rain aqui no... Como eu tenho... agora tem dois canais, né? Tá meio fudido, né? Daí eu vou fazer o segundo detonado aqui nesse canal Que vai ser do Scott Pilgrim E... que daí depois Quem sabe o próximo detonado, né? Seja do Heavy Rain Heavy Rain, né Bruno? Claro, eu era uma criança feliz naquela época, tá aí? É, aquela época... alguns meses atrás O Bruno chamava o Heavy Rain de em Heaven Erasing O cara acha que é RPG O jogo... não... Não... é Holy Play Game Ah... Certo... como eu fui ver Certo... aí a introduçãozinha Filho da puta... A gente foi começar tudo de novo Só pra você ter introduçãozinha Ah, agora vem sim Tá vai, festa... Vamos nessa... Acho que como a primeira fase é grande O jogo é grande... ele é de certo Ele é grande, certo? E não é muito pequeno não Precisa de... Tática... Taticazinha aí Acho que a primeira fase vai dar uns dois vídeos Certo? A gente vai fazer Hum... Tá, vai, vai, vai Vai ser no normal, né? Vai, vai Certo... Só quero ver contra o Giddle, né? Mas tudo bem Não sei quem é esse cara Calma aí, qual que eu boto? Vai... Não, não, vai no Guest Certo... Ah, tava a fim de ver aqui Quem é massa Os protagonistas do jogo? É, mas eu sei O Scott Pilgrim é fodão Deixa eu ver Como eu sou o Knight Green É Certo Eu sou... Eu não tenho Knight Você é azul, hein? Eu não tenho azul Vai é preto, então Vai é... Vai é gótico Hum, gótico Menino gótico Nossa, eu não tenho essas besteiras de gótico Eu sou uma pessoa não arrumada Certo Como vocês estão vendo aí Parece magra, né? O Henrique tá com medo, né? Uhum A gente vai começar aqui na primeira fase Óbvio Uhum Vamos nessa Vai, vamo comer o cu do celular Começou aqui Ah Vai, vai Bruno, vai Mata, mata, mata Sério, como é um let's play, a gente não vai explicar muito A gente só vai zoar, né? Com certeza Uou, uou, uou Hadouken Quer dizer... Shoryuken Como é que bate até o triângulo, dá o super soco É É bom usar esse triângulo no gordo, né? No pau do gordo No pau do gordo No pau do gordo Ué, essa frase virou clássica já É do mal, mano Filho da puta, velho, esse bicho, como é que defende, velho? Defende a bola, né? Bola, tá bom Depois quando a gente vai passando de nível, a gente pode conseguir o counter também É Nunca funcionou aquele counter Eu já usei, já Só que tu tem que defender na hora, certo? É Ah, é Pega aí, mano A raça, tá Nossa O que foi isso? Estilo é meio leve Como é que eu notei isso? É que a gente tá no level 1 A gente vai ganhando speed, experiência Speed A gente vai ganhando experiência, tudo O Scotty também tá lendo Cara, tu tem que ver ele no modo awakening, velho Nossa, 100% Nossa, que bicho é Voa que é uma maravilha Filho da puta Ei, eu que tô levando porrada Me interessa Ah, grana Tô com mais grana aqui Bullying Eles são os bullying Aqueles playboy de colégio, sabe? Valentões Não, eu chamo de playboy mesmo Como se sente caindo no chão, Henrique de boca Eu me sinto funístico quando se for na puta no chão Ai, filha da puta Eu acho que a décima Eu acho que é a décima quinta vez que a gente passa nessa fase Sim, ficou certo Décima foi, acho que a gente Foi umas dez vezes só no demo, né? Porra, nem me fale A gente ficou uma tarde inteira só jogando demo nessa porra Cuidado, cara da gente Finalmente conseguimos essa bagaça Quer dizer, tu, né? Eu, né? É... Opa, pá Pux, 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 pux Joga no... O que? Sem comentários nessa hora, hein? Droga 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 Quando ele chegar lá naquela... acho que no... Lá no supermercado, lá no mercadinho, acho que já dá pra parar, não sei Qual? Ah, tá no... É, no local dos mercadinho, lá Ou eu... eu consegui pagar as contas do Scott Como assim as contas do Scott? Se lembra que tinha... que o Scott tinha quinhentos e pouco lá Então, eu paguei as contas dele Daí, quatro... quatro moedas é uma level up Sério? Muita humilhação, mano Quatro moedas? É Sai Quatro moedas de ouro, claro Ah, daí é... É como se fosse um real, aí Uhum Cuidado É nois, mano Nois de blusão Tuf, tuf, tuf Tem umas coisas aí muito loucas no hard Quando tu quebra alguma coisa Tem algumas coisas que você quebra no hard E você ganha aquela moeda que só se ganha em chefão, sabe? Qual? De ouro? De platina? É, aquela de platina, ó Só que se só no hard a gente ganha ele, claro Só no hard Aquele Master Joey, ó Master... É... Supreme Master Supreme Master, é Supreme Master Pau no bolo Pau no bolo Aê, level up, madafaka Não tô imaginando que eu Otávio? Nerd, maldito Nossa, olha o bicho bugar Só aquele meu O Henrique deve me trollar muito nesse detonado No modo awakening Tô lá fazendo a sequência, né Henrique? Contando hits Henrique me trola, filha lá Pau, eu quero um homem Não, o Steel's é forte pra caramba E tem vida pra caramba também É por causa do que nem é homem, né? Não é uma filha em nada Ele é gordo Ele é magro esse bavaca A diferença é que ele é definido Ele é definido Um bicho bêbado É, ele só bebe um pouco É, mas ele é bêbado coisa É? Só parece ser bebendo E tocando violão só Tá certo Esse aí é o tipo Das pessoas que vem nossos vídeos O pessoal que ama guitarra Ai, fia lá Me bebe Ah, é que eu sou mais normal nessa porra toda, né? O que? No canal? É tipo assim, o cara é mais normal Não, na real eu sou um filho da puta Com certeza Toma esse aqui Filho da puta Deu, agora me salta Tu tem aqueles pontos embaixo ali, a mana ainda Filho da puta Pra se recuperar Ah Então eu usei sim de mano pra Aham É foda esse daí Tu não pode mais usar Tomara que nesse playthrough A gente consiga achar o Shao O Mr. Shao lá O pai da Knife Jamal? Mr. Shao, pô É o pai da Knife Aquela namoradinha do Scott Lá de 17 anos Aquela chinesinha, ó Gostosa Gostosa? É, eu fui Prefiro arrumando mais salmão Bruno, Bruno Sabe aqui, ó Seus bandiamos piados É uma foda aqui Ah, fia tão estruta Agora vou comer tudo, puto do mundo Fica aí com isso que eu fiquei com os três daqui Opa Galera, tô bom atrás essas coisas Vou te dizer Sai, sei que eles são tudo meu Ah, depois eu quero depredar aqui, ó Patrimônio público Ah, é, não pode ter aí Ah, 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 ah Se fudeu! Aqui é a depredação Quebra, puta que bicho Aí, depredei Já tô feliz Pô, tem um vando, mano Parece ser antigamente Claro É Let's go, motherfucker Eu só apanho nessa merda toda, tá ligado? Porra, que alegro Mas eu tô aqui vendo a frente pra apanhar Fudeu! Tá muito foda Derruba ele e me salva, porra É que é... É muito fácil derrubar ele no level 1 O cara esperou lá O cara esperou lá O cara esperou lá O cara esperou ele chegar simplesmente no último toque Ah, velho! Olha, velho, te bater também Ah, sumo foda Só porque eu tava salvando Henrique, né? Eu tinha que perder a vida Eu tinha que perder a vida Não dá pra segurar ele, seu animal Eu sei que não Ele te mete um chutão Ou é uma garrafa Cuidado! Opa! Feio boy Que isso, um diamante? Bruno, 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 Bruno Nossa, é muito fraco, meu cara Quantas vezes tu apertar vai aumentando mais a vida Tu apertar mais rápido O cavalo, ele ficou meia hora apertando e ele me deu 100 de vida Sério? Não, vocês tem esse jogo? Quê? Ele tem esse jogo? Não, não dá pra jogar offline Ah, tá, você jogando aquele dia que eu tava fazendo trabalho Aham Ai, que... Ai, isso aqui Quem sabe aparece o Ramon em algum vídeo aí Talvez, gente Pô, meu Só que eles vão estar um lixo, né? Mas a gente ajuda eles a upar É bom vocês uparem nesse jogo, beleza? Porque, tipo, tem fase que não dá pra upar com... Jogar no level 5, assim Filho da pu... Mãe O jogo, ele requer level mesmo Principalmente no Giddleston Se vocês não estiverem no level Principalmente no mínimo 16, que é o máximo Vocês não passam 16 é o level máximo? É Que bom Deveria ter um level 100, que nem no Pokémon Que nem no Pokémon Que nem no Pokémon Vai, escortou Tudo acaba em Blastoise Ah, velho Tô com um de vida Bruno O Bruno é o mais de boa aqui, né? E eu com menos um de vida Não, eu já perdi uma vida, já Você esqueceu? É, né? Pode crer Ô, Henrique Por quê? Ah, mas esse não foi pro... Ah, mas sabe que não foi pro querer, né? Não sei É É Vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos Vamos logo Ah, tá Aí, vamos bater Mais um ano pra nós Certo A gente vai passar ali naquela partezinha Como a gente não tem tempo limitado, né? A gente vai passar nessa partezinha ali Yeah! Fuck yeah! Level up Filho da puta E... A gente vai passar nessa partezinha ali E... E... Aí a gente vai acabar a primeira parte, certo? Então tá Naquela... A gente só vai juntar um dinheirinho Ae, awakening mode Parece Naruto, mas tudo bem Bate nesse fim da puta Pau do gol! Tá, deu Tão perdendo tempo aqui Vou só participar aqui Não, não, não Vai se fuder Mas dá pra voltar depois? Eu sei, mas olha o tempo Ah, em 2 minutes 2 minutes Certo Vamo nessa Vai, 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 vai Tio, vai Fuck yeah Lock and low Nossa! 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 Nossa que viagem O jogo já viajava Até com um bug no meio Fica mais lindo Consegui Opa, opa, opa Esse tioz tá... Tá awakening Vai, vamo nessa Acabou Yeay! Só que a gente tem que matar os zemos ainda Ai! Esse aí é tu no futuro, mano Esse cara que eu tô batendo aí É tu na faculdade Filha da mãe Mas eu tenho cabelo preto Mas eu tenho cabelo preto Fantástico Pouco Não tô dizendo Não tô dizendo que tu vai ser Ele vai ter que... Ai! Toma! Nossa! Esses aí morreram pela queda aqui, né? Meu Deus! Pronto, vamo parar no vídeo por aqui Vai ser animal Agora foi agora também, hein? Vamo matar esses putinhos aqui Filho da puta Acabou aí, cara Tem mais um minuto pra matar esses caras Vai, Henrique Vamo terminar o vídeo na loja Vai Certo É um desafio pra nós, hein? A gente tem que terminar o vídeo Tá, vamo... A gente tem que ir na loja de vídeo Certo Vamo nessa Vai, Henrique E esperem pela próxima parte Segunda parte Isso aí